E aí gente, tudo bem com vocês? Sou eu aqui de novo, o Robson, e hoje eu vou fazer uma review de um produto pela segunda vez, dois anos depois, esse headset aqui, o Sharkoon Rush ER3. Há dois anos atrás eu fiz a review desse headset aqui, o Sharkoon Rush ER3, né? Estava ali na zona dos mais baratos e de uns tempos pra cá ele está de novo disponível na loja e tem muita demanda nesse vídeo e muita gente sempre reclama comigo que esse vídeo ficou incompleto. Na época eu estava com problema com câmera, problema com computador, eu não fiz o teste do microfone, me cobram muito o teste do microfone. Então hoje eu vou fazer essa review completa, já que está disponível novamente o fone e tem muita gente aí olhando o vídeo, foi um dos mais vistos nessa última semana. Então vamos lá, está ele aqui, essa versão aqui é a preta e laranja, a que eu testei há dois anos atrás foi a branca e azul, né? Isso, está aqui a embalagem, deixa eu falar da embalagem primeiro rapidinho, está aqui a embalagem, vem escrito aqui a versão Black Edition aqui embaixo e é uma embalagem bem simples, caixa de papelão apenas com as informações do produto em várias línguas. E falando em informações do produto, é um headset estéreo com drivers aqui nas conchas de 40 milímetros, ele tem 32 ohms e a frequência é aquela mais comum pra esse tipo de produto, que é de 20 a 20 mil hertz. Então um headset bastante normal, bastante comum e é o que você encontra geralmente nessa faixa de preço. Mas e aí, dois anos depois, será que ainda vale a pena comprar o Rush ER3? Depois que a gente viu que tem tantas marcas novas, tantos produtos novos, no meu canal mesmo você tem aí vídeo da própria Red Dragon, da Knapp, da Sades, o Snow Wolf, tantos produtos lançados aí nesse meio tempo. E ainda vale a pena comprar esse Sharkoon aqui, o ER3? Vamos lá então, é o seguinte, primeira construção dele, rapidinho vou falar, todo de plástico, exceto o acabamento, que é aqui feito em couro e espuma. Mas de resto, é um fone todo de plástico, aqui as conchas também bastante couro, e acabamento aqui em tecido laranja. O cabo é um cabo trançado, isso é muito bom, não mudou, é um cabo trançado, com controle inline aqui no cabo, tendo volume e liga e desliga do microfone aqui do outro lado, certo? O cabo tem ao todo 2 metros e 40 centímetros, então é cabo pra caramba. A ligação é feita através dos dois plugs P2, microfone e áudio. E é basicamente isso, é um fone aí que não tem nada de metal, né, alguns aqui apresentam a ligação do arco com a concha de metal, esse não apresenta apenas o plástico, certo? Pelo menos não tem aquele fiozinho solto aqui, né, que é uma coisa muito boa, eu sempre reclamo disso, aquele fiozinho solto aqui, esse não tem, o fio tá acomodado dentro do plástico, uma boa coisa nesse fone. O microfone tá aqui na lateral, é um microfone que chama bem a atenção, não tem como não ver, ele é flexível e tem esse movimento pra cima e pra baixo aqui, porém, o liga e desliga dele não é esse movimento que faz, como eu mostrei, tá no cabo, certo? Então tá aqui o microfone. A versão que eu testei há dois anos, tava meio bambu isso aqui, e agora não está mais, tá bem firme, então não sei se é um problema daquele ou se corrigiram depois daquilo. Ó, a Sharkoon me viu e corrigiu. Não, mas tinha mesmo o microfone meio bambu, esse aqui tá bem firme, acredito que o problema era daquele. Qualidade de áudio. A qualidade de áudio dele é mediana. Hoje eu diria que a qualidade de áudio dele é mediana pra boa. Muito longe aí de outros que eu testei, muito longe de vários produtos da Redragon, até mesmo daquele da Knapp que eu testei, o KP465, ele tá longe daqueles fones. Ele tá na faixa agora, acho que de R$90, né, na loja, com algumas promoções, às vezes em torno de R$75, e nessa faixa de preço você pode encontrar fones melhores, sim. Como eu falei, o Knapp KP465 já é um fone um pouco melhor que esse, e tem outros modelos que você pode encontrar também melhores, e nessa faixa de preço, ou pagando um pouquinho mais. O problema do áudio desse fone é que ele tem uma sensação de você tá com um cano na cabeça, ou falando dentro de um balde. Pra ouvir música, dá pra você perceber bem isso, fica bem notório e até incomoda pra ouvir. Pra você jogar, já não tem tanto problema, porque você acaba acostumando ali com o jogo, e não faz muita diferença. Você consegue notar os passos, explosões, tudo normal, mas tem um pouquinho aquela sensação que você tá falando num cano, ou num balde, ou alguém tá falando dentro de um balde, e fica meio estranho. Fora isso, é normal pra faixa de preço, né? Tem ali as frequências meio, meio mais ou menos ali, nada muito nítido, assim, não puxa nem muito pro grave, nem muito pro agudo. É aquela coisa bem padrão mesmo, com essa deficiência falando dentro do balde. Bom gente, então vamos lá fazer aqui a gravação do microteste do microfone, lembrando que ele tá plugado na placa mãe, a placa de som da placa mãe, e o ganho do microfone tá em mais 10 decibéis, então eu deixei tudo bem padrão, bem acertado no padrão mesmo. Então isso que vocês estão ouvindo é o som do microfone do Sharkoon Brush ER3, sem nenhum tratamento na placa, tá bom? Então vamos fazer um testezinho aqui, vocês já aproveitam, olha lá pra ver como é que ele fica na minha cabeça, né? Olha só, é um fone confortável, eu acho que ele fica meio aberto, olha, cabe meu dedo aqui, fica meio aberto, né? Aqui embaixo, ele cobre bem a orelha, mas deixa desejar em algumas regiões aqui do corpo, da cabeça, desculpa aí, bati o dedo. Então principalmente aqui, um pouco aberto, tá bom? Então vamos lá fazer um testezinho aqui rapidinho, iniciar aqui, vou tirar o alvo aqui no jogo Just Cause 3, jogo muito legal, vamos começar. Cadê? Rapidinho. Opa, meio rápido demais aqui. Vamos lá então, Just Cause 3. Devagar demais. É, podia ser melhor, né? Ah, droga. Vamos ver como é que eu fui. Ah, tá ótimo. Melhor impossível. Então esse foi o teste do microfone do Sharkoon Rush R3, e vamos lá agora encerrar. Vocês ouviram aí o teste do microfone do Rush R3, agora não é esse microfone que eu tô usando, tô usando esse microfone aqui. Então, dois anos depois, vale a pena comprar o Rush R3? É o seguinte, pelo preço certo, vale a pena sim, ainda é uma boa opção de headset, mas essa é a questão pelo preço certo. Mais de R$75,00, R$80,00 já não tá valendo muito a pena, porque a concorrência também andou atrás e tem muita coisa boa nessa faixa de preço, até R$100,00. Aliás, ele ficou um pouco pra trás no quesito qualidade de áudio, né? Aquela coisa que eu já falei pra vocês, daquele efeito falando dentro de um balde, dentro de um cano. O microfone é bom, também sofre um pouco desse efeito de falando dentro do cano, não muito, né? Bastante aceitável, aí no teste foi isso que eu percebi, não sei se vocês perceberam a mesma coisa. E ficamos assim, é um fone que vale a pena, ainda vale a pena, se for comprado pelo preço certo. Mais que os R$70,00, R$80,00 já não tá valendo muito a pena, porque tem outros produtos no mercado que estão no melhor nível, com melhor qualidade, melhores materiais, né? Um pouco de aço aqui, um microfone um pouco melhor, se você gosta já tem um RGB, então depende do preço, tá bom? Então finalmente aí a review completa, dois anos depois do Rush ER3. Então gente, ficamos por aqui, tudo de bom pra vocês, muito obrigado, novamente se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo, obrigado mesmo, até a próxima e tchau!